Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque você vai poder jogar Resident Evil 2, ou melhor dizendo, Resident Pobre 2, praticamente de graça sim, agora o pobre vai poder jogar Resident praticamente de graça. São várias formas de conseguir jogar, e tudo de forma original, tem a opção de 5 reais, tem outra opção que eu vou te passar aqui de 9 reais, outros valores até comprando pelo preço cheio de 139,90 hoje. Além de uma dica super mega importante pra você não passar raiva, pra você conseguir jogar esse jogo aí no seu PC, é um baita de um segredo, você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. Eu sou o Cap, o melhor amigo do Pablo, e esse é o Trevozinho, ele é só o Trevozinho. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto pra sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de 1.148, sai só por 115 reais e 62 centavos. E pra ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar pra comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Então vamos começar falando de onde você vai conseguir jogar Resident Evil 2 Remake. Meus amigos, vocês vão poder jogar tanto no Playstation 4, como no Playstation 5, como também no Xbox One, Series S, Series X e claro, no PC. Resident Evil 2 Remake vai chegar praticamente de graça pra todo mundo nesse meio de janeiro. Esse que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, pra mim tá fácil no top 10 melhores jogos já feitos. E é um dos meus Resident Evil favoritos, na verdade meu segundo Resident Evil favorito, meu primeiro é Resident Evil 4 Remake. Pra mim esses aqui atingiram o ápice da franquia. E vamos começar falando logo do Game Pass. É uma das opções da qual você pode estar jogando e é a opção mais barata. Porque chegou novamente essa campanha, já conhecida, de 3 meses de Game Pass por 5 reais. Sim, já vou te explicar como que você faz aí pra conseguir, mas tem outro método aí mais garantido. Mas a questão é que, no mês de janeiro chegaram vários jogos grandes aí e interessantes no Game Pass. Dia 9 de janeiro, por exemplo, chegou o Assassin's Creed Valhalla. Pra quem é assinante aí, Game Pass. E no dia 16, preste atenção, é dia 16, não é hoje. Dia 16 de janeiro, chega Resident Evil 2 Remake no Game Pass. Tanto o Game Pass PC, como também o Game Pass do Xbox. E pra você conseguir aí 3 meses por 5 reais, você precisa criar uma conta nova. Você cria uma conta nova e aí provavelmente pode ser que apareça ali a opção da promoção pra você adquirir o Xbox Game Pass 3 meses por 5 reais. É muito simples, estou aqui na minha área de trabalho. Vocês vão abrir o navegador aí de vocês, o Google, e vão pesquisar por Xbox Game Pass Download. Cliquem aí no primeiro link. Vocês vão vir aqui pro site oficial da Microsoft, Xbox.com, e tá logo aqui ó, baixa o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo do Xbox Game Pass. Você vai criar uma conta nova, logar aí com a sua conta nova. E se não aparecer logo aqui de cara, vocês vão clicar aqui em obter Xbox Game Pass. E aqui na conta nova de vocês vai aparecer a opção de 3 meses de Game Pass, né? Como um teste por apenas 5 reais. Pra alguns vai aparecer um mês, enfim, ainda assim vale a pena. Caso não apareça no seu, eu tenho outra opção aqui bem legal pra vocês. Que é na loja Kinguin. Sim, Kinguin.net. Está vendendo aí chaves dessa ativação que podem, como vocês podem ver aqui ó, pode ser ativada no Brasil. Cuidado, tem outras lojas vendendo também. Isso aqui é original, tá? A loja vende outros jogos aí originais. E é sempre importante, se você for comprar aqui nessa loja, você ver aqui se é ativado na sua região. É uma loja confiável. E aqui sai por mais ou menos aí 9 reais, que seria o preço aqui convertido, já com os juros pra você. Ou seja, 3 meses de Game Pass, por mais ou menos, vamos colocar 10 reais, por mais ou menos 10 reais. Você vai pagar 3 reais e 33 centavos por mês. Muito barato. Mais uma opção aí pra você jogar Resident Evil 2 Remake. Você compra aqui, recebe o código e resgata na sua conta nova. Olha aqui, tá escrito somente para contas novas. É a mesma ativação que a Microsoft vai te oferecer na sua conta brasileira. que você acabou de criar. Só que, se por algum motivo não apareceu essa promoção pra vocês, essa loja vende essa promoção também. Aqui tem várias informações, detalhe de ativação, enfim, tá tudo aqui resumido. É só dar uma olhada, não tem segredo nenhum. Detalhe aqui também que tá informando aqui, ó, que é Windows 10 PC CDK. Eu não sei se em outros Windows funciona, então fique atento. Pra garantir, assim, pra ser garantido mesmo, eu recomendo essa compra aqui só pra quem tem Windows 10, já que a loja tá informando que é pra Windows 10, ok? Já pra quem tem Playstation, Resident Evil 2 Remake e mais 13 jogos vão ficar de graça aí na PSN Plus, dia 16 de janeiro. Sim, se você tem um Playstation e é assinante Plus, nos níveis Extra e Deluxe, que é o meu caso, eu tenho a PSN mais cara, você vai poder jogar esses jogos sem nenhum custo adicional. E já se você tem um Xbox, é a mesma coisa pro Xbox Game Pass. Se você é assinante Game Pass, assim como quem tem PC, vai poder jogar Resident Evil 2 Remake também no dia 16 de janeiro. Vai chegar tanto no Game Pass como na PSN Plus. Já se você quiser comprar, Resident Evil 2 Remake hoje está fora de promoção. O menor preço está sendo R$139,90 dentro da própria Steam. Mas direto ele fica aí em promoção por mais ou menos R$35,00 no PC. E o menor preço histórico dele foi em fevereiro de 2023, quando ele custou R$20,99 na nuvem. Muito pobre, aproveitou. Porém, pra quem vai jogar no PC, tem um segredo muito, muito importante. E eu vou detalhar ponto por ponto aqui pra vocês agora nesse vídeo. Vamos lá. Vou abrir aqui minha Steam, na qual eu tenho Resident Evil 2 aqui, da qual eu comprei no lançamento. Vocês podem ver que eu tenho 83 horas aqui de gameplay desse jogo no PC. Porém, existem duas versões de Resident Evil 2 no PC, também no PlayStation 5 e no Xbox. Quanto ao PlayStation 5, na hora de fazer o download, você pode escolher fazer o download da versão PlayStation 4 ou do PlayStation 5. Já no PC, aqui dentro da Steam, é um pouco mais complexo. É um pouco mais complicado. Como tudo comparado a um console. Por lá é tudo mais prático, aqui é mais complicadinho mesmo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vocês podem acessar aqui o seu Resident Evil 2, vir aqui nessa engrenagem. Aí vocês vão vir em propriedades, vão vir aqui nessa opção betas. E aqui vocês podem escolher as duas versões. A versão nenhuma é a versão PlayStation 5. A versão de nova geração, que vem com ray tracing, suporte pra Fidelity X, que deixa o jogo horrível no PC. Mas aumenta um pouco a performance, eu vou mostrar pra vocês. E a versão DirectX 11 é a versão de PlayStation 4. A primeira versão que saiu do Resident Evil 2 Remake, que é muito mais leve. E isso é muito importante pra você entender. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês a performance dessas duas versões aí no PC de vocês. E como que fica os gráficos. E pra não perder performance nenhuma, eu tive que fazer aqui uma coisa absurda. Não daria pra eu gravar direto no OBS. Então eu gravei através do GeForce Experience. Coloquei aqui na qualidade 1080p, 60fps, 20MB por segundo. Vai consumir bem pouco da minha placa de vídeo. Eu fiz essa gravação e agora eu vou mostrar aqui a gravação e comentar por cima da minha gravação pra vocês. Mas antes, um detalhe extremamente importante. Vamos lá. No PC, a grande massa, a maioria, utiliza placas de vídeo de entrada. Estou aqui no Steam Database, que mostra bem aqui ó, videocard. A placa de vídeo mais utilizada no mundo está sendo a RTX 3060. Vocês podem ver aqui ó, a mais usada é a 3060. A segunda mais usada é a 1650. A terceira é a 2060. E por aí vai. A questão meus amigos é que mais de 90%, acho que bem mais do que 90%, dos usuários de PC utilizam placas de vídeo de entrada. Principalmente hoje em dia, a RTX 3060. E o processador basicamente é um 6-Core. A grande maioria usa um processador, como vocês podem ver aqui, de 6 núcleos. Com velocidade aí variando de 2.3 GHz pra 2.69 GHz. Eu tenho aqui um Ryzen 5 3600, da qual é um pouco melhor do que o processador citado. Também é de 6 núcleos. Porém tem a velocidade superior, de 3.6 GHz pra 4.2. Vocês também podem ver que a maioria utiliza aí 16 GB de RAM. Eu utilizo 32 GB de RAM, porém eu estou utilizando aqui a RTX 3060 também pra fazer esse comparativo. Ou seja, é um PC equivalente ao que a maioria, a grande massa, tem. Da qual eu vou fazer o comparativo aqui do Resident Evil 2 Remake pra vocês. E mundialmente a gente sabe que no Brasil a média é bem inferior. A maioria tem placas inferiores à média mundial. Infelizmente é um país onde tudo é mais caro e as pessoas têm menos condições. E também é mostrado aqui que a grande maioria mesmo utiliza resolução Full HD, 1080p. Pouquíssimas pessoas utilizam o 2K, que é o 2560x1440. E menos ainda utilizam o 4K. Dito isso, então vamos aqui pra minha gravação. Vocês podem perceber que é a versão aqui de Playstation 5. A versão Neste Ging do Resident Evil 2. Senão estaria aqui igual ao Resident Evil 3 escrito DX11, não Ray Tracing. Ok? Vou avançar aqui. E as configurações que eu utilizei, ó. Coloquei o Fidelity FX aqui pra começar no Ultra Qualidade, o que deixa o gráfico do jogo mais feio do que no Playstation 4. Porém dá aí um burst de performance. E o resto aqui basicamente tudo no máximo. Tudo, tudo. Do alto pro máximo. Ok? Incluindo aqui, ó. O traçado de raio, que é o Ray Tracing ligado. E iluminação global no médio. Ok? Não vou colocar tudo no Ultra não, porque senão ia ficar abaixo de 40fps na 3060. Eu dei um loading aqui em uma parte onde eu tô na delegacia, que é a parte mais pesada, aquele centro de delegacia. E como vocês podem ver aqui, ó. O gráfico é horrível. Fica inferior ao do Playstation 4 nessa qualidade aqui, utilizando o Fidelity FX. Vocês podem ver aqui que eu estou rodando nessa parte aqui, nesse ambiente, a 60fps. Eu vou destravar aqui o 60fps pra vocês verem, ó. Eu vim aqui no menu. Destravei aqui o FPS pra vocês. Coloquei variável. E a gente vê aqui que basicamente fica aí na casa 60fps, mas de uma forma bem instável. Ok? É um probleminha aí de se jogar no PC, porque não tem a estabilidade que a gente costuma ver nos consoles. Vocês podem ver aí que tá segurando bem com o Fidelity FX, porém com gráfico pior do que o de Playstation 4. Eu vou alterar já pra vocês verem a diferença que é, pra vocês terem noção em qual versão que vocês devem jogar. Estou aqui na parte do corredor, segurando aí 60, 70fps no 1080p. Porém agora eu vou voltar aqui pro menu. Não dá pra jogar nesse gráfico horrível. Se você comprou uma 3060 e você não quer jogar desse jeito, fica simplesmente horroroso. Seria melhor comprar um Playstation 4. E aqui nos gráficos agora, eu vou aumentar um pouco a qualidade. Vou aumentar aqui a qualidade da iluminação. Vou tirar o Fidelity FX. Na verdade eu vou colocar no modo qualidade aqui. Coloquei aqui a qualidade de textura, se não me engano, em 8GB. E sim, foi isso que eu fiz. Voltamos pro jogo e continua feio. Não adianta. Utilizando o Fidelity FX. E outra observação aqui, reparem aqui. Dei um pause aqui no vídeo que eu fiz. Aqui na porta ainda fica alguns artefatos, alguns defeitos gráficos muito bizarro. Mas a questão é que com o Fidelity FX o jogo fica simplesmente horroroso. E a taxa de quadros aqui se manteve praticamente a mesma da outra qualidade que eu tinha colocado. Agora eu vim aqui e desabilitei o Fidelity FX. Foi isso que eu fiz. Vou desabilitar aqui, desligado. Já pesou aqui mais na memória gráfica. E agora ficou mais bonitinho. Ainda assim tá bem zoado, ó. Os artefatos aqui, os defeitos gráficos ali na porta. Ainda assim não tá aquela qualidade uau. Vou dar mais uma mexida aqui. Vou tirar aqui o FXAA mais TAA. Porque fica... Esse anti-aliasing dá um probleminha também. Alguns defeitos gráficos. Coloquei aqui a qualidade em 130%. O que dá uma melhorada no PC. E deixei a suavização aí, se eu não me engano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Em TAA. Ok? 8 GB, tudo certo. Pesando bastante ali na memória gráfica. E agora o jogo vai ficar bonito. Agora o jogo ficou mais bonito. Bem mais bonito do que tava antes. Apesar de ainda ter se mantido aqui alguns defeitos gráficos. Porém, olha só o FPS. Na 3060, no 1080p. Tá aí, a gente tirou o dinâmico, né? Agora tá 1080p nativo. Tá aí agora 50 FPS caindo pra baixo de 44. Vocês puderam perceber ali que chegou um momento que ficou 44 FPS. Então eu vou vir aqui agora e vou tirar o 130% pra segurar um pouco mais. Porque realmente vai ficar injogável. Vai ficar muito instável o FPS. Dando muito stuttering. E agora ficou um pouco mais estável. Ainda cai aqui pra baixo de 40, tá? Isso aqui no 1080p nativo. O gráfico tá muito mais bonito. Bem mais bonito. Ray Tracing está ativado. Olha lá, 52 FPS. Já tá jogável. Já tá melhor. Já tá aí com uma qualidade mais estável. Nem se compara com o console. Vou mostrar pra vocês. Mas ainda assim, na 3060 tá com uma qualidade legal. Nessa versão de nova geração. Podem ver aí que tá fluido. Agora segura aqui um FPS legal. Em alguns locais ali onde é menos pesado, chega a bater 70 FPS. Em alguns locais ali mais pesados, em alguns momentos, cai pra 45. Às vezes até abaixo de 45 FPS. Dando aquela gravadinha, aquele incômodo visual. E pra quem joga no PC tá acostumado. O console não manja muito disso não. No console é mais estável. Mas no PC, stuttering e essas quedas fazem parte da experiência. Mas o grande X da questão vem agora, meus amigos. Porque eu vou instalar a versão de PlayStation 4. A versão anterior. Como eu disse pra vocês, vou vir aqui em propriedade. Vou vir aqui em betas. E vou mudar aqui de nenhum pra DX11. Pronto. A Steam já começou a fazer o download novamente. E aqui com essa versão instalada, ó. Deixei aqui a qualidade em 100%. Coloquei praticamente tudo no Ultra, tá? Não temos mais a opção de Fidelity FX. Não temos mais a opção de Ray Tracing. Tá praticamente aqui tudo no Alto e no Ultra. E olha só a diferença. E tá ali bem importante. Como agora a gente vai passar aqui de 100 FPS. Eu tirei a sincronização vertical. Pra não ficar, né? Na taxa ali do meu monitor de 75HZ. Coisa que na outra versão a gente nem chegava em 75 FPS. Mas agora, olha a diferença. Vocês já conseguiram notar aqui, ó. Muito acima de 100 FPS. E o jogo, impressionantemente, fica mais bonito. Sim, na versão de PC, diferente do que do console. Eu acho essa versão aqui mais bonita. Mesmo sem o Ray Tracing, parece que tem menos falhas gráficas. Vocês podem perceber aqui, ó. Que na porta sumiu aquela falha gráfica que tinha anteriormente. A gente tá rodando um jogo acima de 140 FPS. Lembrando que essa aqui é a versão de Playstation 4, tá? É simplesmente outro nível. Então eu recomendo fortemente que vocês utilizem essa versão aqui, DirectX 11. É a versão que não é de nova geração. A diferença é brutal, como vocês podem ver. Mas tem um porém, meus amigos. Infelizmente, é bem mais complicado do que isso. Mas observem aí. É assim que se sai na RTX 3060. Antes de eu te explicar qual que é o problema, o grande X da questão. No Playstation 5, nessa versão de nova geração, o gráfico fica muito mais bonito. E roda 4K 60 e roda 4K dinâmico, tá? Cai às vezes ali pra 2016p. Ou seja, uma pequena queda que é praticamente imperceptível. Porque é uma resolução bem próxima do 4K acima do 1080p. Então basicamente 4K 60 FPS no Playstation 5. Com o Ray Tracing ativado. E com quedas que chegam no máximo, no máximo, 50 FPS. Sim, às vezes ele pega 57, 50, mas é uma das partes bem específicas. É imperceptível. Então no Playstation 5 você roda 4K 60 FPS com o Ray Tracing gráfico. Muito mais bonito do que no PC. Por conta daquelas falhas. Pelo menos no meu PC é assim. Aquelas falhas gráficas naquela configuração. Enquanto na 3060, que é o PC aí da maioria. Caga pra rodar no 1080p. Naquela versão de nova geração. Eu sei. Eu sei que isso é um tapa na cara dos PC Master Race. A verdade é a seguinte. O PC Master Racer é uma coisa muito nichada. A grande verdade é a seguinte. Se você joga no Playstation 5. Você joga com uma qualidade gráfica. E uma estabilidade superior a mais de 90% dos donos de PC Gamer. A questão é que a grande maioria tem um PC mid-end. Até nos Estados Unidos que eles tem condições de comprar um hardware ali de forma muito mais fácil. Um hardware superior, high-end. Só que ninguém quer comprar porque o foco do PC não é esse. O foco do PC são dois, meus amigos. Coloquem isso na cabeça de vocês. O foco do PC é economizar. Pegar jogos baratos. Jogos free-to-play. Usar aquele hardware não só pra jogar, mas também pra trabalhar. Ou seja, você vai gastar mais ou menos o valor do console em um PC. E você vai usá-lo pra jogar inferiormente. Uma qualidade inferior do console, mas vai jogar e também vai usar pra trabalhar. Mas principalmente, o segundo motivo de se comprar um PC Gamer é pra jogar os jogos que realmente fazem sucesso no PC. E são esses caras aqui. League of Legends, Valorant, Counter Strike. Tanto é que, vou voltar aqui pra minha área de trabalho mais uma vez. Se a gente abrir aqui o Game Pass, os jogos mais populares do Game Pass é o League of Legends e Valorant. Ou seja, as pessoas que pagam pelo serviço Game Pass passam mais tempo jogando League of Legends e Valorant. E são jogos gratuitos, porque esses jogos estão vinculados ao Game Pass do que os jogos que eles pagam a assinatura pra jogar. Como o FIFA 23, Forza, o próprio Minecraft e os outros. Ou seja, League of Legends e Valorant dentro do Game Pass é mais jogado do que os próprios jogos pagos. Que a pessoa pagou e tá jogando o jogo gratuito. Aí imagina o League of Legends e Valorant fora do Game Pass então. A diferença é muito maior. E já na Steam, os jogos mais jogados disparado, Counter Strike e Dota 2. Ainda tem aqui logo embaixo PUBG e Apex Legends. Jogos gratuitos. É isso que faz sucesso no PC. É pra isso que as pessoas montam um PC com 3060. Que vai rodar esses jogos aqui com FPS gigantesco. Jogar Resident Evil 2.5. Que a galera, o público de PC é diferente. Mas a questão é que essa falácia de que, ah, PC Master Race é uma grande mentira. Só pra não ter muitas pessoas aqui nos comentários chorando. Já falo isso. Pra cortar de vez fanboys de PC Master Racer enchendo o saco nos comentários. Porque essa é a realidade. PC Gamer é coisa de pobre. É coisa de gente que quer economizar ou jogar eSport. Não é gente querendo gráfico superior a console que isso não existe. Essa é a realidade. As pessoas que montam PCs pra rodar melhor que console são a minoria da minoria. Dito isso, o grande X da questão, meus amigos, é que se você for jogar Resident Evil 2 Remake pelo Game Pass a partir do dia 16. Você vai ter que dar um jeito de instalar a versão sem rei 3. A versão que não é de nova geração. O grande problema é... Não sei se o launcher da Microsoft disponibiliza essa opção de alternar a versão pra vocês. Eu não tenho o jogo no Game Pass. Então no dia que sair aqui no Game Pass eu faço um novo vídeo mostrando se tem essa opção. Mas se você já jogou, se você comprou Resident Evil 2 Remake ou outro jogo que tem mais de uma versão no Game Pass, deixe aqui nos comentários, tem ou não tem como alternar. Isso é muito importante de você saber pra você não pagar o Game Pass, fazer o download do Resident Evil 2, seu PC rodar igual uma batata com gráfico feio e você colocar a culpa no jogo. É importante você entender que tem duas versões e que você precisa jogar a versão que não é de nova geração pra ter uma boa performance. E lembrando, se for comprar Playstation 5, Xbox ou peças pro seu PC, link da Amazon aqui na descrição. Valeu e foi!